Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor Jesus Porque a chuva tá caindo lá fora Mas a chuva de bênção tá caindo aqui dentro Então levanta a sua mão assim de profeta e diz Chuva de bênção, chuva de unção, chuva de poder Sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos Abençoe a vida de dois ou três irmãos E declara que é hoje que a chuva de Deus Vai cair sobre a vida dele Chove, chove, chuva, chuva Chove aqui na minha vida, chove Eu quero ver chuva de bênção, chuva de unção Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Meu Deus, eu quero te dizer Muito obrigado Agradeço o Senhor Muito obrigado por essa chuva que tens derrapado As tuas águas tem me purificado Por tua graça eu sou santificado Eu não paro de derrapado Tua chuva sobre mim Com tuas águas tem me purificado Com tuas águas tem me purificado Minha vida, meu jardim Meu Deus, eu quero te dizer Meu Deus, eu quero te dizer Eu quero te dizer Eu não paro de derramar Tua chuva sobre mim Com tuas águas tem me purificado Minha vida, meu jardim Eu quero te dizer Chove, 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 chove Chuva de poder, chove aqui na DTEC Chove, chove, chove Chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove Chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove Eu quero te dizer Chuva de pensão, chuva de unção Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Na minha vida, chove na vida do meu irmão Na minha vida, chove na vida do meu irmão Na minha vida, chove na vida do meu irmão Te adoramos, Deus Aleluia Oh, Deus, obrigada pela tua chuva Obrigada porque a última palavra é tua Aí no mundo dizem que é crise Mas aqui dentro declaramos que é chuva Chuva de pensão